Música Oi borboletas e borboletos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu já vim pedir pra vocês se inscreverem no canal da Celeste, MLP Kawaii Porque ela quer muito chegar aos 500 inscritos, então por favor ajudem ela a chegar aos 500 inscritos, por favor E mais uma vez lembrando que essa semana vai ter o vídeo divulgando borboletas e borboletas Que eu tinha me esquecido semana passada, mas hoje não, eu não sei porque hoje eu vou estar muito ocupada Mas essa semana eu vou postar aqui, então por favor se inscreva no canal dela Porque o canal é muito top Beijinhos antes de Flatery, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho